Beleza rapaziada, bem vindo ao meu canal, mais um vídeo pra vocês, vocês já estavam com saudade né? Fiquei aí uns par de dias sem postar vídeo aí relacionado a branquela, da minha vida, mas vocês sabem que tá bem corrido agora E a gente tá dando prioridade lá a casa, que eu mudei e tô organizando, hoje a gente vai fazer uma pintura aqui Comprei aqui uns sprayzinhos, vai ficar top, então vocês tão vendo o ônibus, o jeito que tá e vocês vão ver o jeito que vai ficar esse carro Vai ficar top, tô com a criatividade, mas não vou falar o que eu vou fazer, já comprei uns sprayzinhos ali e depois vocês vão ver Vou fazer um trampo, né, um trampo provisório pra ver como vai ficar, pra dar uma quebrada no branquela O branquela tá muito branquela e vamos deixar ele menos branquela, então eu vou te mostrar como que ele tá e como que ele vai ficar, mano, vai ficar top Ih rapaziada, virei a câmera aí ó, pra vocês verem né, então nós vamos fazer o que? Vamos fazer um passe de mágica, alguma mudança nele, vocês vão gostar da mudança, vocês vão comentar e vão falar pra mim O que vocês acharam da mudança que a gente vai fazer no nosso GVzão pra aí dar uma quebrada nesse branco Lógico que a gente vai fazer um trampo de pintura, só que depois vocês vão falar pra mim como ficou, beleza? Então no passe de mágica eu vou fazer pra vocês, quando eu voltar, eu já vou estar naquele trampo Então se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva, vamos fazer o canal crescer pra dar mais vontade, mais animação De sempre estar gravando vídeo pra vocês, hein, que vai vir novidades aí, vem novidades, né, esse mês, mês que vem Então uma novidade é isso, então eu quero mostrar pra vocês ele cru, né, agora vamos fazer aquele passe de mágica, bora É, rapaziada, olha o trampo que eu fiz no meu 1450 no branquelo, mano Não, comente aí, eu achei que ficou top Falta mais uns detalhinhos pra gente terminar É um pouquinho que eu quero mostrar pra vocês Olha a roda pintada, mano, que top que ficou Rodinha pintada, tá, cromadinha Só falta os detalhinhos, pintar o pneu pra ficar mais detalhado Mas a roda tá num brilho, rapaziada Tá parecendo roda de alumínio, mano Né, só falta apanhar as tampinhas A capinha do cubo, a outra capinha do cubo lá, aqui na frente também Vai mais uma capinha de alumínio Que eu vou comprar, vou colocar, vou deixar o GV, ó Rodinha pintada, ó Pegou até um pouquinho no pneu, mas eu empapelei tudo, mas não tem jeito Ó, pintadinha, novinha, mano Olha a pintura do pai Fala se o pai não manja O pai manja, né? Eu precisava arrumar uma escada maior Pra mim pintar essa faixinha Levá-la até lá em cima, ó Até lá em cima Aí ia ficar show Mas essa escada, rapaziada, infelizmente Eu não alcanço lá em cima, mano Eu não vou alcançar lá em cima, certo? Então esse é um pouquinho do nosso GV Como que tá ficando Ia ser assim, né, ó Só que o pai não tem dinheiro pra fazer assim Com o protage e tal Então eu vou fazer só outras coisas Isso aí eu vou fazer na pintura E os outros vai ser no adesivo Pra ficar mais barato Então assim fica bem mais barato Lógico que sempre vai ter que dar uma retocada Né, agora eu vou passar um verniz ali Que tem um verniz Antes que o sol O sol já tá mudando de posição Olha onde que já tá o sol Certo? Então vai bater o sol aqui nas minhas costas Eu não vou aguentar Então eu vou ver se eu já consigo terminar ele aqui Ficou as manchas ali Tá vendo que tá mancha de tinta Só que eu vou passar um thinner Depois uma cera Vai sair tudo, beleza? Então quando eu voltar Esse lado aqui, rapaziada Esse lado já vai tá terminado Aí eu vou mostrar pra vocês O outro lado ainda tá cru, mano O outro lado tá cru Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem Que eu falo assim Não, o Jefferson tá falando bobagem Vou fazer um lado hoje E depois vou comprar mais tinta Pra terminar ali Certo? Vai ficar um pouco mais barato Né, mano? O spray e tal E tem outra A tinta não sai, mano Você pode lavar que não sai Com o sabão não sai Só sai com o thinner Agora a questão do adesivo Ele desbota, mano Com o tempo ele desbota Agora aquilo ali não Aquilo ali você não precisa trocar adesivo no futuro Você só retoca a tinta E tá tudo certo, mano Mas eu pensei vários modelos Esse modelo foi o que mais me agradou Esse negócio de redondada Assim, de curva e tal Isso dá um trampo Dá pega, rapaziada Dá pega Foi profissional isso ali Porque ali é profissionalismo Aí eu quero fazer a sainha ali No futuro Vocês me dão ideia aí Comentem no vídeo Me dão ideia, beleza? Então eu vou fazer a magiquinha Quando eu voltar Já vou ter terminado Vai É, meus amigos Voltamos Agora vocês encontrou Minha lindíssima ali Limpando as beiradinhas Mas olha pra vocês ver Como ficou o GV 14,50 Mano As rodinhas no brilho Daquele jeito No capricho No capricho de sempre, né rapaziada Tem que caprichar Ó Minha nega sempre ajudando Lógico que eu subornei ela, né Subornei ela Ameacei ela de pagar ela Aí ela vai Tá fazendo Olha aqui Pintadinho e tal É, depois você pega Passa o pano em volta Tá nessa tinta No pneu Pra ver se Se sai Ó, rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês Novidade Que vocês vão Adorar, mano Olha aí Que eu fiz Retrovisorzinho Certo? No azul bebê Da cor das rodas Ali, ó Não é azul bebê É outro nome que fala Tá ligado Aí eu não fiz ele reto Eu fiz ele reto ali Pintei um tanto ali Fiz retinho, né Ficou aquele negócio retinho Ficou feio pra caramba Aí eu fiz umas Coisadas assim Com spray Tá ligado Pra ele ficar assim Meio que foguinho Pra cima, tá ligado Meio pegando fogo Assim, ó O que vocês acham? Vocês acham que ficou legal? Ficou bacana? Então aquele lado Eu não fiz ainda Vai ser pra um próximo vídeo A gente finalizando Hoje Eu já tô bem Cansado Tô bem Saturado Minha esposa veio me ajudar O sol virou pra esse lado aqui E agora pro outro lado Fez sombra Mano Mas o branquelo Ficou chique Fala a verdade, rapaziada Ficou chique o branquelo, né? Deixa eu dar um zoom Olha isso, cara Olha Que top Nossa, que tremedeira Ó as rodinhas pintadas Agora acabou Fiz Mas como que você fez, Jeff? Não Eu uso uma tinta top Tá ligado? No spray Top E fica isso aí Se amanhã eu precisar pintar em cima Eu levo pro cara pintar Meu brother da Ludo Bus Ele faz esse trampo Finaliza ali pra mim Mas o projeto é esse Ficou top, mano Na filmagem tá top Pessoalmente também Ele tá no padrão, mano No padrão GV Certo? No padrão que eu queria Ele tá filé Amor Só se não der Deixa É só onde tava o excesso Aí já tá bom Já depois eu passo pretinho Eu passo pretinho Com xadrez preto Fica show de bola, mano Olha o GV Ficou top, né? Aí vai vir o nome ali no meio Que eu vou pedir pro cara fazer A partir de semana que vem Jeff Tour E lá na traseira Só que uma coisa, rapaziada Eu queria pintar Esse para-choque Nesse azul aí O que que vocês acham? Os para-choques Ficarem pintados nesse azul Eu acho que fica bonito, mano O que que vocês falam? Eu vou fazer se vocês aprovar, mano Se vocês falarem que vai ficar top Eu vou fazer Entendeu? Mas tem que ter muito comentário aí A frente dele vai ficar assim E eu queria que o para-choque dele também Ficasse dessa forma aqui, ó Da forma que tá o retrovisor Ou deixasse branco também O que vocês falarem pra mim fazer Eu falo Se depois vocês quiserem o nome da tinta Que eu usei aqui Eu passo pra vocês Mas o bom mesmo é vocês usarem Uma tinta automotiva Olha desse lado, ó Vamos apanhar desse lado Certo? Ó Vou fazer uma foto Desse lado aqui E apanhar pra vocês verem Do outro lado Certo aí? Pronto, fiz no outro lado Vocês veem que tá bem morto, né? Bem morto Agora a gente vai dar um giro aqui Neles Que eu quero mostrar pra vocês Ó, tá vendo? Pode levar Pode levar A lá até a escada As tintas eu levo Ó Então nós já vai finalizar Eu e a Josi Dá tchau pra turma aí Tchau, gente Deixa bastante comentário Like É muito importante Like Que essa semana quase não foi vídeo, né amor? O vídeo tá indo Na quinta-feira Vocês vão estar assistindo esse vídeo É E hoje é uma quarta Certo? Então quinta-feira A gente vai estar postando esse vídeo pra vocês Tchau Só que na frente eu não quero mexer, mano Só queria dar uma quebrada aqui Pra ver como que ia ficar Você entendeu? Eu achei que ficou bem da hora Eu fiz esse triângulo pra cá E o triângulo ao contrário Certo? Esse aqui ficou meio torto Mas, mano Eu não sou pintor Eu fiz o que dá pra fazer Entendeu? Eu fiz o que dá pra fazer Eu vou virar a câmera aí Rapaziada O sol tá A lua tá braba, hein? Aí vem a excursão aí da Jeftor Olha que lindo, mano A gente deu uma realçada nas rodas Ficou parecendo roda de alumínio Né? Ele tá parecendo roda de alumínio Eu tô olhando Aqui no vídeo aqui, ó Pra ver, ó Parece roda de alumínio de longe O branquelo tá ganhando forma, mano O branquelo tá ficando bonito, mano E a gente deu um talento É um talentinho que a gente dá Ele já ficou top Você entendeu? Eu imagino assim, pô, mano Agora fazer uma parada Pro nome Tipo É Aspas, né? Fazer uma do lado E outra do outro E o nome dentro Bem grande ali E o nome no meio Eu acho que ficaria top também Né? Agora falta colocar o telefone E tal Essas coisas Só que esse negócio de telefone Isso aí Eu vou pedir pro Alan Da Da F2 Adesivo Fazer pra mim Você entendeu? Que vai ficar um pouco mais em conta E o resto agora adesivado Porque assim Ele já ficou bacana Esse branco no azul Combina muito, mano Combina demais E eu achei que ficou lindo, né, mano? Não é porque o carro é meu, não Mas eu achei que ficou lindo Nessa cor As rodas estão parecendo roda de alumínio A hora que o sol bater ali Vai aparecer roda de alumínio Do outro lado eu não pintei ainda Nem a roda e nem nada Fiz um lado primeiro Pra me ver se eu ia gostar Certo? Eu gostei Eu adorei Agora eu vou fazer o que? Vou fazer o outro lado Pra ficar show de bola também, hein, rapaziada? Ficar show de bola Mano, eu achei que ficou legal GV Eu ficaria aqui olhando ele Horas, certo? Eu gostei desse projeto aí Que eu acabei fazendo Eu achei legal Achei interessante Eu vou deixar essas caixas De papelão aqui Que amanhã Eu vou finalizar Essa 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 pintura Então, olha o outro lado Pra vocês ver Como que fica morto, né? Ele fica branco Fica bonitão Ele é bonitão, né, mano? GVzão É bonito Só que é o seguinte Ele fica mais bonito assim Agora que esses retrovisores Azul bebê Eu acho que os para-choques Ia ficar legal Certo? Ia ficar bacana Não pintei o para-choque Porque eu tenho medo Que o para-choque Não fique legal Mas olha a frente Olha aí Ficou bacana, né, mano? Ficou bacana mesmo Olha lá na lateral Rodona no brilho Rapaz, tá no charme Então, se você gostou desse vídeo Ficou curto Não ficou muito Um vídeo muito grande Muito cansativo Mas, meu Eu preciso que vocês Deixem bastante like Comente, compartilhe Se vocês gostaram Olha o retrovisor de longe Olha lá Ficou show, né? Lógico que a TubeNail Não vai ser Não foi o que vocês imaginou Né? Que aí Eu ia colocar já a foto do ônibus Ia dar muito na cara Então Pra vocês terem mais ou menos Uma ideia De como ficou Beleza? Então, mano Já compartilha esse vídeo Aí, deixa o like Se inscreva no meu canal Por favor Eu peço que você se inscreva E mais um vídeo Pra vocês Fui Tô com a mão cheia Não consigo finalizar E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.